Você está com um processo na justiça, mas não sabe como consultar, você até tentou entrar em contato com o advogado, mas ele vive ocupado, não consegue te passar o número, você está ansioso, querendo saber o andamento do processo, mas não sabe se já ganhou ou perdeu. Calma, calma, fique tranquilo que eu sou o Luciano e nesse novo quadro toda semana eu vou postar um vídeo mostrando passo a passo de como consultar um processo judicial em cada um dos tribunais aqui do Brasil, isso mesmo, cada um dos principais tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho. E caso você não consiga fazer essa consulta ou tenha alguma outra dúvida relacionada ao seu processo, saiba que eu posso lhe ajudar, tá? Entre em contato comigo pelo Instagram, no endereço aqui da tela. E se esse conteúdo te ajudar, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos e familiares, tá? Então, bora pra tela do computador. E após digitar a sigla TJRO, já vai aparecer como primeira opção o site do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, verifique sempre o final, tá? Que é jus.br. Então, vamos entrar na página. Essa é a aparência da página, tá? Tem as informações principais, as que são mais utilizadas, ó, consulta processual, jurisprudência, cálculo processual. O que nos interessa, tá? Logo aqui, ó, nesses ícones. Vamos clicar aqui em PJI. Pronto. Aqui é possível verificar, ó, acessa o sistema PJI primeiro grau, segundo grau, consulta PJI primeiro, segundo. Tanto faz aqui, ó, aqui. Eu vou clicar aqui, ó, sistema PJI. Pronto. Aqui no menu acima, você pode clicar em consulta processual, caso você seja advogado, né? Através do certificado digital. Então, eu vou clicar aqui. E pronto. Aqui, super simples. Se você tiver o número do processo, basta colocar ele aqui, tá? Nesse primeiro espaço e clicar em pesquisar, que já vai ser encontrado o seu processo. Caso você não tenha o número, você pode fazer a consulta pelo seu nome, tá? O nome da parte, ou CPF. Neste caso, eu vou utilizar o CNPJ de uma empresa conhecida. E após preencher, só clicar em pesquisar. Pronto. E aqui a gente já tem acesso aos processos. Inclusive, apareceu a mensagem, né? Ó, só a consulta retornou muitos processos. Somente os 30 primeiros serão exibidos. Vamos clicar aqui, ó, na primeira opção. Pronto. Abriu uma nova janela, tá? Uma janela maior aqui. Deixa eu só diminuir ela aqui. Ok, ó. Aqui já aparece os dados do processo, ó, número do processo, jurisdição, data de distribuição. Caso você seja parte no processo e você precise de senha, é através desse órgão julgador, tá? Da terceira vara cível. Aqui tem o polo, né? O polo ativo, os participantes e o polo passivo, ou seja, quem faz parte desse processo. E aqui a movimentação do processo. Lembrando que essa consulta, você consegue somente ver a movimentação. O conteúdo, você não consegue ter acesso. A não ser o conteúdo que é disponibilizado pelo Poder Judiciário mesmo, tá? Por exemplo, o despacho ou uma decisão, um julgamento, uma sentença. Lembrando, caso você queira consultar processos de outros estados, assista o vídeo a seguir.